Música Em Uberlândia, Fábio Júnior de pênalti faz o primeiro do América Mineiro. Também de pênalti, Chicão empata para o Corinthians. No final do jogo, de falta, Amaral fecha o placar. América 2, Corinthians 1. Na Vila Belmiro, Neymar cobra a falta. A bola passa por todo mundo e entra. Santos 1, Vasco 0. No segundo tempo, Borges, o artilheiro do Brasileirão, solta a bomba e fecha o placar. 2 a 0, Peixe. No Beira Rio, Rafael Moura, oportunista como sempre, faz o primeiro do Fluminense. Oscar recebe dentro da área e empata para o Internacional. Deco lança na medida para Rafael Sobbs marcar o gol da vitória. Final, Internacional 1, Fluminense 2. No Engenhão, o Cruzeiro saiu na frente com Anselmo Ramon. Aí veio a super virada do Flamengo. David marcou duas vezes. E Thiago Neves fez outros três gols. O último foi uma pintura. Final, Flamengo 5, Cruzeiro só um. Na Arena Barueri, Davi abriu o placar para o Coritiba. E Leonardo fechou o marcador. 2 a 0, coxa, diante do Palmeiras. Na Arena da Baixada, Anselmo colocou o Atlético Goianiense na frente. Mas com dois gols do argentino Nieto, o Atlético Paranaense virou. Final, 2 a 1. Na ressacada, Thiago Humberto fez o primeiro do Ceará. Felipe Azevedo ampliou. O William descontou para o Havaí. Final, 2 a 1.